Arsenal encara as quartas de final da UEFA Champions League. Enquanto a conexão esquenta, qual time vai manter a cabeça no lugar e seguir para a próxima fase? Arsenal ou Ajax? O calendário hoje tá insano. A gente dentro desses dois jogos tem ainda o Manchester United na reta final, logo na sequência o Watford 34ª e talvez até o Leicester pra chegarmos, quem sabe, às semifinais. Na artilharia da Champions League, o Odegaard é o melhor do Arsenal com 6 gols, o líder é o Lukaku da Inter com 7 ao lado do Sané do Bayern de Munique. E olha onde tá o nosso garoto, o coitado do N11, que sofreu várias lesões. Ele sequer aparece na lista dos 30 a mais. No entanto, na Premier League a gente segue artilheiraço com 18 e o Fábio Silva, que fez 2 no nosso time, tá em segundo com 17 no Overhampton. Na FA Cup, temos aí o garoto N11 com 4 gols em primeiro. Competição essa que asseguramos no último episódio, a decisão onde vamos encarar o Manchester United. Cabelinho do moleque tá crescendo realmente, hein? Finalmente já pode até colocar ele um pouquinho pra cima e eu acho que não vamos ter mais N11 calvo. Com nível muito mais aumentado, essa chuteira aí só nos deu um gol. Vamos trocar pra ver se a sorte volta. Vou pegar essa preta aqui da Puma. Vamos lá então, rapaziada. Quarta de final da Champions League. Agora sim, vamos encarar o Ajax. O primeiro jogo é no estádio Johan Cruyff. Johan Cruyff, que é aquele ídolo eterno da seleção holandesa que comandou um carrossel holandês, cara. Fez história numa Copa ali, mas infelizmente a Holanda nunca conquistou o Mundial. É, geração gamer também é cultura. O time tá nessa formação, olha aí o garoto N11 no foco. O Degarde, Gabriel Martinelli e companhia. Detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram. Bora bater mil likes pra ter mais e mais episódios na sequência do N11. Esse é o de número 51. Palmeirense curte. Ah, caraca, cheguei atrasado ali na dividida. Cartão amarelo. A gente já tomou dois contra o Barcelona. Ficamos lesionados, demos sorte, né? Cumprimos a suspensão com a lesão. Mas agora, idiota que eu fiz. A Ajax tá tentando pressão ali, mas o Arsenal consegue sair dessa pressão. Aí N11, espero contato, ninguém vem, ninguém passa também, os caras tão tranquilos. Ele limpa, olhou, tocou na boa, vamos meu capitão. Cava essa, N11, linha de fundo, tentou o corte, pintou o primeiro, pintou o segundo, penteou bonito, soltou a bomba, golaço! Gol, 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 Arsenal, N11, um golaço nessa liga dos campeões. Pra abrir o placar aqui na Holanda, pra cima do Ajax, resultadaço. Ele recebeu, pintou o primeiro, chegou o segundo, limpou, o terceiro nem veio. Penteou aquela bola e soltou uma paulada no cantinho. Vamos secar, hein, vamos chegar bem pertinho. Erra, 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 ele errou! Valeu, tocou na barreira. N11 ajudando a defesa. Ih, caraca, quase que eu fiz pênalti, mano. Muntei em cima do doido. E vamos disparar que tem contra-ataque, tem super velocidade do N11. Os caras não alcançam. É uma velocidade impressionante, mas chega com ninguém na área. Agora sim, chegou o party! Nascer o Loconga. Tomina, moleque, sai pro jogo. Apareceu ali, recebendo essa. Devolveu o N11, pintou. Nossa, mano, mas muita falta no N11. Se liga como o cara veio igual um louco. A gente cortou pro lado, ele deu uma cotovelada na cara do N11. Juizão sequer deu cartão. Vai ter bola na área, hein. Vamos ficar ligados. Sai do empreendimento, bola sobe, mas não pra ele. Era pro Smith. Voltou o Odegaard. Perdeu o Loconga. Os dois bateram cabeça. Fim de papo com o gol do N11. A gente vence na Holanda no sufoco. Mas garantimos agora jogar por um empate lá no Emirates Stadium. Vamos lá então, voltando pra Premier League. Agora pra encarar o Manchester United. É mais um jogaço. A gente tem que permanecer na liderança. O Liverpool tá no cangote. O moleque domina, falta nele. Parou, parou. Bate rápido. Já bateram. Caiu o Martinelli. Apareceu. Passou o N11. Acompanha o Martinelli. Solta essa na linha de fundo. Saiu. Descanteio pro United. Bola passa por todo mundo. Soca. Soca não. Sobra aí pro Malácia. Ele toca no Xunga e bate em cima da defesa. E vamos. E vamos, cara. Quem tá junto, quem tá comigo. N11 corre sozinho por enquanto. Apareceu o 22. É o Odegaard, aliás. Bola com ele. Eric Bailey. Vai, Odegaard. Solta. Isso. Posição legal do N11. Vai, linha de fundo. Segurou. Limpou. Olhou. Vai. Eu tô apertando pra tocar, mano. O Bissaca tira. Mais um escanteio pro Manchester. Bola na dividida. Vai sobrar com a gente. Pelistre pega. Gabriel Martinelli toca. Ah, velho. Ele tá roubando esse juiz. Aonde que o Gabriel Martinelli fez falta? Vamos ver o lance, ó. Aonde foi falta? Aonde foi falta? Ele tirou na bola. Juizão marca o Bruno Fernandes. Tem a bola parada aí pro Manchester. Vai colocar ela direta pro gol. Spalma, Hans Daly. Olha essa falta aí do Bruno Fernandes. Hans Daly buscou no ângulo. Que defesa. Nosso time tá caçando também, né? Outra falta pro Bruno Fernandes. Aí, novamente, o Hans Daly pegando. Reta final do jogo. O Arsenal não ataca no segundo tempo. O Ola não chega. Quem sabe agora? Vai. Pede. Nas costas do Eric Bailey. Vamos, 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 N11. Segura. Segura. Ele foi bem demais no bote. Até a gente mesmo batendo esse lateral. Tem opção ali. Já toca e pede. Recebe. É agora pra encarar o Bruno Fernandes. N11 chamou no 1-2. Passei. Ah, velho. Era um 2 ali pra chegar na linha de fundo. 6 minutos de acréscimo. Juizão quer emoção. Vamos pra cima do Bailey. Inacreditável tanto de bola parada que o Hans Daly pegou do Bruno Fernandes hoje. Impressionante esse goleiro. O clima fica pesado aí. Cartão vermelho diretaço por Eric Bailey. No último lance da partida. Mano, o N11 tá pistolaço ali com a entrada do cara. Machucou o nosso companheiro. Nossa, uma tesoura. E olha, a gente tava vindo embalado pra pegar essa sobra. Juizão poderia ter dado até lei da vantagem e depois expulsado o Eric Bailey. Vamos pedir ela curtinha aqui. Domina, moleque. Vem, marcação. Limpou. Outra falta. Tá batendo o Manchester. Aí cruzamento. Bola sobrando. O N11 não deixa sair. Vai pra linha de fundo. Vem pra lá que eu vou pra cá. Vai encarar. Vamos. Ah, x espaço. Agora, toca. Bate, bate, bate pro gol. Bateu pra fora. Fim de papo 0x0 no Clássico. Seguimos na liderança. Empatados com o Liverpool e com dois gols de saldo a mais. As entradas não foi só naquele nosso companheiro, né? Foi no N11 também, ó. Uma semana fora. Parece que os exames físicos que a gente tratou lá, que a gente ficou um tempão, perdeu até cabelo, funcionaram até o momento que a gente tava fazendo. Paramos de fazer e ele começou a se lesionar de novo. Conseguimos empatar em 2x2, 3x2 no agregado. A gente tá nas semifinais da Champions League. Estamos de fora agora do jogo contra o Watford. Mais uma lesão, né? Do N11 de uma semana. E a gente perdeu por 1x0. E também a liderança da Premier League. Agora um ponto do Liverpool. Vamos então, mano, os Leicester City. Mais um jogo da Premier logo na sequência semifinais da Liga dos Campeões. Aqui o N11 dispara. Nas costas o jogador do Leicester. Opa! É por isso que lesiona, né? É muita pancada em cima. Ele segue, ele ganha na raça pura. Bem marcação. Limpou mais um. Que isso! Segue N11. Toca pra trás. Odegaard solta a bomba. É escanteio. Falta pro Leicester. Madson bateu no ângulo. O golaço. É gol do Leicester City. Vamos lá, time. Tem bola lançada. Aí o domínio. Ih! Sobrou. N11. Ah, cara. Era o último homem. O juiz não deu falta. O juiz não deu falta. Ave Maria. Ele recebe de novo na cara do goleiro. Espalma o Camisa 12. Tem mais toque de bola. Aí passou na pressão. N11 acompanhou. Chegou. Não chegou. Volta novamente com o Arsenal. Os Gunners vão metendo pressão. N11 passou. O Martinelli tá ali também. Vamos pro fight. Capricha. Toca. Na boa. Aí, Martinelli. Devolveu essa pro N11. Vai bater. Faltar nele. Faltar nele. Eles não deixam a gente cobrar falta. Impressionante, véi. Vem na batida. Smith. Pra empatar o jogo. Foi o Odegaard. Foi o Odegaard. É gol do Arsenal. Eu espero que ele mande direto, véi. Tem que cobrar essa pro gol. Capricha, Odegaard. A gente vai ficar aqui no rebote. Bateu o Redi. Mais um dele. Virou o Arsenal. Que temporada do Odegaard. O Leicester não tá aprendendo, né? Mais uma falta ali pro Odegaard mandar pro gol. Ela tem desvio. Vai o goleirão ficar com ela. E acabou. Martin, Odegaard decidiu. A gente vence mais uma na Premier. É aquilo que eu falei, né? A dificuldade foi muito mais aumentada nesses pets que a gente arranjou aqui pra dificultar tudo. E tá insano. Tá difícil de fazer gol, mas o moleque segue muito bem, habilidoso e tudo mais. E a gente tá a um ponto do Liverpool. Só que tá virando aquele drama de novo, ó. Se liga. Mais uma lesão. Tá voltando tudo do que tava acontecendo. Uma lesão atrás da outra. Parece que é bugado o N11, cara. Por mais que a gente treine a parte física, treina pra não sofrer lesão, ele se lesiona. Ficamos de fora, então, do primeiro jogo das semifinais da Champions. E perdemos da Inter lá na Itália por 1x0. O Lyon empatou com o Bayern de Munique em 1x1. Vamos lá, então, cara. Tudo ou nada pra quem sabe o Liverpool tropeçar e a gente vencer aqui o Burnley. E voltar a assumir a liderança nessa reta final de Premier League. Bora pra dentro. Vamos lá, N11. Caprichar um pouquinho mais pra gente fazer mais gols da assistência e levar essa vitória. Vamos movimentar bem, né, cara. Aparecer sempre dando opções de passe. Aí tem o tapa, tem bola, tem chegando. N11 tabelou, passou. Vamos, Smith. Vamos, Smith. Cavou por cima. Martinelli! É gol do... Ih, tá anulado. Tá anulado o gol do Gabriel Martinelli. Smith cruzou, ele tava impedido. Tapa, vamos lá. Com Smith. Passou o N. N11 na boa. Solta a pancada na trave sem ângulo. Gol, 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 gol do Arsenal. É de N11. Traba e o placar contra o Burnley. Ele aparece bem. Solta uma bomba. Ela explode na trave. Volta com ele sem ângulo. Bateu, desviou no zagueiro e foi pro fundo da rede. Vamos lá, time. Vamos. Aparece, irmão. Vai na boa. Limpa. Tocou. Tranquilo. N11. Dominou. Já abriu de novo o jogo. Espera. Vem cruzamento no chão. É gol. É gol do Smith. Gol do Arsenal. Final 2 a 0. Emily Smith. Howey. Camisa 10. Vamos no segundo tempo. N11 escondeu a bola ali e conseguiu tocar bem. Aí o Martinelli já abriu o jogo. A bola é boa. O N11 vem fechando. Espera o cruzamento. Demorou, né, velho? A gente perdeu o embalo e ele cruzou no pé do zagueiro. Tem falta perigosa aí pro Burnley. A cobrança rede. Camisa 10. Botou lá dentro. O Burnley volta pro jogo com esse golaço de falta. Como tá saindo o gol de falta hoje, hein? Bora, time. Odegard. Toca. Smith. N11. Smith de novo. N11 na cara do goleiro. Tabelinha marota na trave. De novo. Que lance. Bem planejado, cara. Um azar essa bola não ir pra rede. Tomina, moleque. Escapa. Espera o tranco. Abre jogada. Aí sim. Vai descendo. Tô passando. Smith. Tentou o passe. Odegard atrapalhou. Volta de novo pro meio. Smith. Odegard. Nossa. Aí Odegard. Ela na bola, cara. Ele tirou na bola. E o moleque já dominou. Girando, tirando da marcação. Abriu o jogo. É pro Smith. Um, dois, marotinho. Daquele jeitinho. Vai pra cima. Tentou a fim. Tá ganhando o escanteio. Vai ter bola na área. Ela vem fechada no segundo pau. Tirou bem a defesa. Sobra é nossa. N11 aparecendo por aqui pra limpar. Hum, bem de carrinho só na bola. Vai, moleque. Vamos ter mais um ataque. Quem sabe? Abertura lá na ponta. Esquerda na ponta direita. N11 tá na área. Cruzamento. Não. Vem pra ele. Vem direto pro goleiro. Vai terminar. Fim de papo. Arsenal 2x1. Seguimos firmes e fortes na busca pelo título. É só secar o Liverpool. E secando. Mas eles venceram o Everton Liverpool 1x0. Então seguimos aí na segunda posição a um ponto. E agora tiramos o Chelsea de vez. É o terceiro colocado praticamente sem chances de título nesse finalzinho de Premier League. Temos o jogo da volta agora contra a Inter. A gente precisa vencer. O primeiro jogo foi 1x0 pra eles. A vaga na final depende disso. Mas deixa pro próximo episódio. Tamo de um taço. E até a próxima.